Música de introdução 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 E ai galera Aqui eu falo aqui, eu com a Torreio E o Teuqueiro e vamos um vídeo para vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse Tortuga o conto de um pirata é um jogo de mundo aberto Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução Tocou o nosso Name Tocou o nosso Love? Música de introdução Navim ao Almirante A gente pode trocar a bandeira na Bandeira Música de introdução Humm tem uma cidade, nação Música de introdução Quadra , Música de introdução O que é isso? 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 Excelente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós temos as missões, né? Ok, a gente tem aqui os porão com os recursos que a gente tem, que a gente já está carregando, e a gente tem como proibir, deve ser o consumo né, provavelmente o consumo, tem promessas e artigos de captura, preferência da tripulação, Ok, consumo diário, temos aqui nossa tripulação né, está animada, temos nosso money, nosso dinheiro, vamos ver aqui nossa frota, Ah, o que a gente tem aqui mais, temos velocidade, temos mobilidade, blindagem, ponto de casco, tripulação, pontos de ação, vigor de abordagem e capacidade de carga, Bom, como que é um jogo de modo aberto, com elementos aí de táticas né, a gente sabe que não é um jogo simples né, sempre vai ser um pouquinho mais difícil, então tem bastante informação, então é super recomendado parar, ler, e ver tudo que o jogo tem a oferecer, Temos aqui também, temos aqui também habilidades né, e registro pessoal, Ah, muito bem, então a gente pode mudar aqui o nome, a foto não tem como, e a tripulação vai dar opinião sobre mim, então provavelmente deve afetar isso aqui ó, o clima está animado, Então, é isso aí, acho que o máximo que dá para ir para perto aqui, eu acho que é isso, Então vamos ali, Tem a direção do vento, que é para as, velas né, Beleza, O que que a gente tem aqui? Temos resumo, temos governador, temos aqui taberna, mercado, e capitania de pontos, Então vamos ver resumo aqui, Dá para a gente mover para cá ou não? Bom, a câmera só vai até esse aqui, Não vai mais O primeiro homem na cidade que vive aqui, Se você quiser manter no lado direito da nação, Então essas são as botas que você vai ter que lutar, Aqui também é onde você sempre vai encontrar o que o seu estado atual com a nação é, Ok, Tá, então quanto mais a gente fazer missões para o governador aqui, A gente vai ter reputação, né, E estima na nação, Beleza, Nações inimigas, somos neutro ainda, né, Fiquei na taberna, Tá, dividi o saque, E paguei uma rodada, Tá, a gente tem cinquenta de tripulação, Diz no mar, Uro capturado, E maior saque, Tá, então essas nação que a gente, Vai nelas, A gente pode, Dividir o saque, E, E a gente pode, Ajudar a nação, né, Tá, vamos, Tá, vamos, Tá, hum, Afundir o navio, Venço batalhas, Saque acumulado, Vamos, Saque acumulado aqui, Com o tempo, Você e os capitães estão se tornando mais e mais experientes, Quando você tem uma experiência suficiente, Você tem que dividir o loot, E investir a experiência que você ganhou em novas habilidades, Muito bem, Tá, isso aqui é o básico, né, é o básico, Quanto mais a experiência, mais a gente pode evoluir, E pode distribuir aí, Entre habilidades, Entre outros, Outros recursos aí, Como dizem galera, É muita informação, Tá, Jogos de tática são sempre assim, Então, É, Sempre é bom vocês pararem e lerem, Tá, Então, Então, É uma jogada de, Bem de estratégia, A gente tem uma certa porcentagem aqui, De falhas, E de acertos, Tá, Então, A gente tem aqui, Vários aqui, Porcentagens aqui, E acertos, E isso interfere muito na jogatina, Tá, Tá, Contrato de marinheiros, Saque acumulado, Tá, Vamos colocar, Artigo de captura, Que seria a nossa missão, Né, Dividir pilhagem, Ah, Saquei a cidade, Ah, Vou pegar um com a porcentagem, Boa aqui, É, Saquei a cidade, Afunde dois navios, Batalha naval, Captura em navio, Complete missão, Muito bem, Pegamos nossas missões aqui, Vamos, Vamos aqui no parão, Um grão, Tá, Eu não vou proibir nada, Por enquanto, Vamos lá, Tá, Abortindo a cidade de Belinze, Vamos, Deixa eu ver, Andeque está aqui, Vamos, Vamos atracar, Seguindo, pariu. Nós não queremos voar muito perto da cidade. Depois disso, nós não queremos que eles veem nos pegarem um dos mercantes. Um mais rápido olhar para o que não tem convóios militares perto da cidade. E agora com a flaga branca. Arr, vamos para o plunder. Jogos assim de tática, galerinha, são sempre demorados, tá? Então não adianta vocês querem que o jogo seja rápido, ligeiro, não é assim que funciona, tá? Ok, o que nós temos aqui? Ok. Muito bem, temos mais um Turbulante. E aqui tem a divisa, né? O Turão por enquanto tá de boa, a moral tá alta. Também vai ser um esquema também de administração, então tem que administrar bem seus marinheiros. Desenfinho inimigo pra atacar você, habilidades, né? Ironista. Comenta o bônus de moral em folga nas costas. Aqui no mercado, podemos vender tudo que temos capturado. O mercado também é a possibilidade mais fácil de obter provisões. Eu nunca entendi por que qualquer convoy não terá um monte de rama. Isso faria tantas coisas simples. O mercado também é o templo. O mercado também é a possibilidade mais fácil de obter compras, né? Hum... O que é que precisa comprar aqui? Por enquanto... Não vou comprar nada, por enquanto não vou comprar nada, deixa eu ver aqui as provisões aqui, não vai nada É provavelmente que vamos ter que ir aqui muito rápido, tudo que tem a ver com o navio pode ser encontrado no arbor-master Ele repara as navias, vende upgrade, e às vezes um ou outro ornamento também Ok, mercadorias, conserto no navio A densidade vai oferecer certos tipos de serviços, muito bem Ok Por enquanto tá bom, a gente também pode equipar algumas coisas também, ofensiva, defensiva e suporte Né, para o nosso navio Muito bem Então vamos aqui em missões aqui, saque acumulado Dividir pilhagens Muito bem Tá, vamos aqui em primeira nossa missão, né Procure um comboio de presa fácil na zona de alvo e derrote em batalha naval Muito bem Pra aquele ali parece que tá no nível 2, né Vamos nele Eles parecem mais como o nosso time Ok, iniciar a batalha ou a gente pode sair Tá, hum, temos aqui a porcentagem dele Força da frota, né E nossa força Ok, hum É, de informação básica é isso Mas que tem presa fácil mesmo É um comboio comercial É, a gente tem que sempre lembrar aqui É o nível de força que a gente tem, tá Isso interfere bastante no combate também Então vamos lá Iniciar a batalha Ah, sim A batalha Nós vamos carregar a maior parte da nossa trade lá Eu já posso sentir a pauta de arma já Primeiro, faça o tempo para se tornar familiarizados Com todas as coisas que você vê aqui Quando você está terminado Navigar a batalha mais perto dos nossos amigos Ok, muito bem Vamos escolher nossa posição aqui de combate Ahn Então os cães só podem alterar pelos laterais, né A gente tem dois pontos de ação Muito bem Eu quero Eu quero posicionar ele aqui Então nós não temos posição aqui, né Muito bem Tá, ele está ali no canto, né Tá, tá, beleza Deixa eu ver aqui A gente tem duas barcações, né Agora achei que era o inimigo Erro meu aqui Tá, então a gente tem desse aqui Que a gente contratou E tem esse O nosso Tá, vamos lá Ok Uma coisa também Bola de fogo Muito bem Muito bem Isso a gente já está fazendo, né Tá, efeito inimigo Ok Ok, pontos de ação Também já expliquei Muito bem A gente por enquanto está no tutorial, tá, galera Então por isso que está Sempre dando uma paradinha Para poder executar as coisas Beleza Abordagem Exectar Exectar Ok, vamos lá. A gente tem aqui o balanço de poder, que eu tinha falado antes, a gente tem tripulação inimiga, a moral da tripulação está em 100%, a deles e a nossa, temos 50% de tripulação própria, e aqui a gente tem uma outra pegada, a gente tem a pegada da porcentagem também. Então, a gente tem que escolher com sabedoria, porque isso afeta a nossa moral e a nossa tripulação. Ok, progresso de abordagem mais 12%, perdemos 2 de tripulação, moral mais 5%. Esses jogos de táticas, assim, galera, envolvem muita matemática, tá? Então, não é que é difícil, galera, mas tem que prestar bastante atenção, porque tudo afeta a sua moral, a sua tripulação, os seus status. Então, como eu disse, galera, é um jogo de mundo aberto, mas é um jogo de táticas, tá? Então, vamos lá. Combate da abordagem. Combate da abordagem. Hum... Ok. Beleza, a gente pode agora capturar e coletar, né, o que ele tem, tá, pressionar pilhar, ou assumir o comando navio, eu vou pilhar, grãos, frutas, muito bem, temos 108 de grão, frutas, tá, minha carga, né, tá. Tabaco. Tá, temos aqui minha carga e temos 320, seria o peso, né, seria o peso, mas eu tô com peso bom aí. Peixe seco, cacau, groguinho, tabaco, peixe. É, é estranho, porque aqui não tem, não pode levar mais, né. É, realmente não quer pilhar mais, não. Esses textos e diálogos aqui não afetam em nada, tá, então, super de boa. Bem, capitão, vamos voar para a cidade, para nos cuidarmos um pouco, nós temos certeza que encontrarmos alguns bons jogadores na taverna. É melhor se nós desmarramos a flaga de novo, nós não queremos que as pessoas na cidade se desmarram em nós. E aí, vamos lá. Eu estou aqui. Primeiro, eu sugiro que nós iremos para a taverna. O meu rosto está tudo secado. Ok, vamos para a taberna. O cheiro. Isso traz lembranças, não é, Capitão? Você vê aquele cara lá atrás? Ele parece que ele faria um bom Capitão. É apenas o que precisamos. Basta o ar. Talvez ele esteja capaz de juntar as forças. Fantástico. O seu Silvertongue sempre faz o trecho. Vamos testar sua habilidade. Ele vai nos pegar outro convóio de trade. E vamos dividir isso aqui. E dá para dividir. 5, 10%. É, vamos lá. Olha que efeito legal. Vamos. Meio e pouco. Beleza, aumentamos o nosso nível. A habilidade ainda a gente não tem. Tem que preencher aqui para desbloquear. Até mais. Está. Afunde 3 navios. Empurrei os navios. Saquei cidades. Controle o tamanho. E eu. Muito bem Manda atenção É só a cor, né Deixa essa cor aí, tá Daorinha Muito bem Bom, então é nesse esquema, galerinha É a gente enfrentar Outros navios Outras embarcações, invadir a cidade Explorar, né Ah, eu era supposed to talk about wind Hold on, eu, eu know Eu lembrei de onde eu escrevi Ah, ah, sim Quando você saiba antes do vento Você é muito, muito rápido Ok, eu acho que alguém pode descobrir isso E... Ok, mapa panorâmico Muito bem E é aquele esquema de piratas mesmo, né galerinha É invadir cidades Saquear, afundar navios Combates E administrar sua tripulação Recursos E ir explorando Né Nesse mundo aberto aí Então é isso aí, galerinha É... É um jogo Eu não posso dizer Pode agradar um Outros não Né Por ser um jogo de táticas, né Então tudo que vocês fizerem Tem um grau de penalidade Então Tem que estar bem ciente disso, tá galerinha E Com o tempo vocês vão ter tripulação Vão Ter mais recursos Né E É um jogo que Dá pra distrair bem, tá galerinha Dá pra distrair bem Principalmente se vocês Curtem Jogos de Piratas, né E Então é certo Então É isso aí E Esses artigos de captura Também são As secundárias Seriam as secundárias, né Então É isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Ou não Não esqueça de comentar Dá um tapa no like E se você não é inscrito aí no canal Se inscreve aí Então é isso aí, galerinha Ketua do rito aqui Desai, né Fala Tamais E Sayonara Com o segundo Skipper Nós podemos levar Não um Mas dois Sistemas E Sistemas E Tchau, tchau. Tchau, tchau.